Olá! Quer parar de perder vendas? Então venha participar do meu workshop Técnicas de Venda Consultiva, que ocorrerá do dia 6 a 9 de dezembro no meu site. Lá eu te dou o segredo dos melhores vendedores que mesmo na época de crise continuam vendendo sem parar. Então não perca mais tempo e se inscreva clicando no link da tela. Te vejo do outro lado, porque ao final vender bem é mais fácil.